Pessoal, hoje vou mostrar pra vocês como resolver o erro do Modern Warfare 3 que não funciona no multiplayer no Play 3 Modern Warfare 3 dá um erro de código lá, não sei do que E não dá pra jogar o multiplayer, algumas pessoas não conseguem Deixa eu entrar aqui E deixa eu botar no multiplayer A campanha eu consigo jogar a operação especial também Mas eu vou aqui no multiplayer E não dá pra jogar o modo multiplayer Vou botar aqui Ele vai carregar E aí, agora eu vou botar aqui pra achar uma sala e vocês vão ver que não vai dar certo Ela tá achando a sala, caiu Ele dá esse erro aí Comunicação com servidores Activision foram interrompidos Foi interrompido, sei lá Eu não sei porque que acontece isso, mas eu sei que conta nova não funciona no Modern Warfare 3 Eu não sei porque, eu pesquisei e não achei Só sei que contas que foram criadas recentemente não vai funcionar Então pra mim jogar multiplayer eu pego e troco de conta sempre que eu vou jogar online Eu uso essa conta aqui Eu vou entrar lá Pra vocês verem Aqui eu já consegui jogar as vezes Eu sou nível 4 Eu já consegui jogar umas partidas Mas sempre cai Não dá pra jogar mesmo Olha quanto tempo eu não entro aqui pra jogar Faz mais de um ano 3 anos eu já tenho disso Eu vou trocar de conta então pra vocês verem o que vai dar certo Tá, vai entrar aqui Vai ficar online Tá, vou entrar no jogo Aí eu vou botar agora ali no multiplayer pra vocês verem Ó, essa conta aqui eu sempre uso ela Eu consegui ela quando eu comprei um jogo Comprei o jogo e ela veio E eu consegui usar ela Porque ela é uma conta de 2016 Então se você tiver aí uma conta que seja mais antiga É só entrar nela que vocês conseguem jogar Ó, eu vou botar aqui pra ver como é que tá no multiplayer Ó, carregou meu perfil lá Ó, nível 1 Agora tá prestígio Prestígio 2 E aqui eu tenho todas as coisas Ó, eu jogo normal Tem as estatísticas, tudo Aí eu posso botar aqui pra achar uma sala que vai funcionar Só por causa da conta A única coisa que eu fiz foi trocar a conta Tô usando a conta antiga agora Vamos esperar aí achar a sala então É bem rápido às vezes Olha, já tá contando lá Se fosse na outra conta normalmente ia cair Carregou 16 jogos encontrados Tá, achou um lobby aqui Mas ainda não começou a partida Ó, meu amigo aqui tá jogando Ó, achou Agora, agora vai Eita Eita, nossa que susto Ó, olha aí Dá pra ficar no lobby Não vai cair Normalmente aqui já ia ter caído Na outra conta Ó, eu jogo bastante Aqui até eu só fiquei uns dias sem jogar Deixa eu ver quantos dias Fiquei uns dias sem jogar Mas eu jogo sempre aqui Fez o Steam Vai começar Eu quero mostrar Quero mostrar que vai funcionar Entendeu Então eu vou esperar Que a partida começar Vou jogar um pouco Jogar Matar uns dois carinhos Daí eu paro Pra mostrar que funciona Vai carregar aí Normal Aí ó, carregou Aí ó, se inscreve Aí ó Tá funcionando Deu pra entrar na partida Aí Parece que a conexão tá boa Esse carinha aqui Eu conheço ele A conexão tá boa Dá pra jogar normal Foi atirar no outro lá no fundo Na verdade tá um pouquinho largado Opa, nosso controle bugou tudo aqui agora Olha isso O controle tá apertando sozinho Esse controle aqui tá meio ferrado Eita Deixa eu deitar aqui Mirar aqui O cara jogou um C4 Ó Nossa Quando eu Quando eu Quando eu dei o tiro no cara Tá difícil Ah, ele Nossa Como assim, cara Eu fui pular ali Pra dar o tiro Ele Ele Se pendurou Ele escalou ali A mesa Ó, tem alguém lá Ah, tá Achei que ele tava Compera Aí ó Tá dando pra jogar Tá normal A conexão tá boa Nossa Magna 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 é boa Na verdade a conexão tá um pouco ruim Tá cagando tudo O cara sumiu Nossa Tá muito Nossa O cara pulou por cima Que bizarro Nossa Por que O cara não consigo ver ninguém Ah, de perto é mais fácil de matar Olha Nossa Recontrole do fio da mãe Morri Aham Não caiu Tá normal Nossa Eu tô acostumado com o Black Ops 2 Que a sensibilidade vai até 14 Cara Como assim Nossa Não pode acertar ninguém Cara A conexão tá uma porra Tá Na real Tá muito ruim Tá muito ruim Então Eu vou parar aqui Então Eita Por que que não morreu Olha isso Nossa Eu vou parar Não dá certo Morri 10 vezes Eu matei sapato Tá Mas é isso aí Vocês tão vendo que tá funcionando É só usar uma conta antiga Basicamente Eu enrolei bastante Eu fiz um vídeo longo Mas é isso aí Valeu Eu vou parar aqui 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 A CIDADE NO BRASIL